E dando continuidade a nossa série 15x15, histórias de mulheres inspiradoras. Antes de começar a contar essa história, eu quero convidar você a fazer parte da comunidade de mulheres empreendedoras, clicando no link aqui abaixo, se cadastre para você receber sempre de forma atualizada os nossos conteúdos, que são podcasts, vídeos, posts, enfim, os inúmeros formatos de conteúdo que a gente prepara para você, empreendedora. E a minha convidada é a Rebeca, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Rebeca, eu queria que você começasse contando para a gente o que é a sua empresa, como ela começou e se teve coisas antes disso que são importantes de falar e aonde você está hoje. Em 2015, eu era voluntária em uma instituição com 200 crianças em cadeiras de rodas. Minha amiga Ana Paula me contou naquela ocasião que, quando ela fez 15 anos, ela precisou amputar uma das pernas. O pai estava trazendo ela de volta para casa, a janela estava aberta. Tem aquela alufada de vento assim, ela disse que sentiu uma sensação de liberdade. E o nosso moto ficou, vento na cara, sorriso no rosto, a sensação de liberdade, pernas para que te quero. Nós produzimos adaptações para a estabilidade da cadeira de rodas na mobilidade urbana. E realizamos uma ação social que inclui cadeirantes, geralmente crianças, em corridas de rua existentes, conduzidas por corredores amadores. Nós começamos em 2015, queríamos correr com as crianças, as mães começaram a contar para a gente que as cadeiras viravam. Nós fizemos uma opção, vamos produzir alguma coisa que não permita que as cadeiras... Virem. Virem. E foi assim que iniciou o Ploy, pernas para que te quero. Com o passar dos anos, depois de 5 acelerações, Inovativa Brasil, entre outras, nós optamos por, além de desenvolver o evento dentro da corrida de rua, começar a produzir Ploy, que é a adaptação. O Ploy é um dispositivo simples. Quando você introduz o Ploy na cadeira de rodas, você retira do chão as duas rodinhas da frente, a cadeira fica apoiada nas duas rodas de trás e na do dispositivo. Isso dá estabilidade para a mobilidade urbana e para a esporte. E você podia perguntar por que mobilidade urbana? Porque o BGE nos informa que 4,7% das calçadas são acessíveis. Se para andante já é difícil, imagina para alguém que usa uma cadeira de rodas manual sair na rua. E foi assim que começou a gente, evento. E só em 2019 foi que o Ploy passou a existir. Até lá, entre 2015 e 2019, a gente praticamente só... Testou o produto. É, fazia os eventos. Hum, entendi. Hoje nós temos três modelos. O Ploy primeiro, o Ploy 2.0 e o Ploy 2.2. O Ploy 2.0 são para cadeiras que têm a barra horizontal na cadeira, embaixo, e eles são presos ali. E o Ploy 2.2, que é a última versão, é para cadeira monobloco. Ou seja, é colocado um conector nos tubos verticais e o Ploy vai conectado nesses tubos. Olha só. Isso é o que dá estabilidade para a cadeira, né? E segurança para o cadeirante, para os familiares, né? Para os cuidadores. E nesse momento, o nosso maior desafio é chegar até os cadeirantes. Porque os cadeirantes são diversos, como todo mundo. Como nós, andantes, eles estão em muitos lugares. Então, a gente tem feito um apelo aos nossos amigos. Conhece alguém que usa cadeira de rodas? Conhece alguém que conhece a cadeira de rodas? Alguém que usa cadeira de rodas? Fala para eles. Entra no Insta, arroba myploy.br E conhece a gente lá. Ou entra no nosso site, myploy.com.br E conhece o produto. E vê que agora já dá para sair de casa em segurança. Nossa, eu não imaginava que um cadeirante tinha... Assim, eu imaginava que a rua não é adequada. A gente vê idosos com muita dificuldade, né? Mas eu não imaginava que precisava de um estabilizador, assim, né? Na cadeira de rodas. E vocês vieram para resolver uma dor, um problema. Isso, nós temos dois eixos muito claros. O primeiro é essa possibilidade da pessoa sair de casa. Se ela quiser, agora tem opção de sair em segurança. O nosso segundo eixo é visibilidade. Porque o cadeirante não tem como sair na rua. Então, ele não é visto. Quem não é visto, não é lembrado. Então, o Pernas Pra Que Te Quero dá essa visibilidade. Em um formato alegre, divertido. É inclusão, mas é inclusão nesse jeito mais gostoso. É, eu vi a comunicação de vocês, ela é muito leve, colorida, né? Isso. Porque a gente esquece, às vezes, né? Talvez quem tem pessoas próximas na cadeira de rodas sente mais. Mas como, às vezes, não é o mundo de todo mundo, a gente esquece que essas pessoas, às vezes, até a autoestima, né? Perdem, porque não conseguem sair de casa, não conseguem ter muito contato com as outras pessoas. Impossibilita que elas vivam... Socialmente. Socialmente e, às vezes, até junto da família. Porque é arriscado, por exemplo, uma mãe idosa. Como é que você vai tirar ela de casa se... Existe a possibilidade de cair com a cadeira e fratura em idoso pode levar a óbito. Sim. Então, como que você vai arriscar, né? Você precisa um pouco mais de segurança pra poder levar a mãe na praça, ou na vizinha, ou no supermercado. Enfim, a gente veio pra suprir essa dor, exatamente, das pessoas que usam cadeiras de roda e gostariam de fazer isso de uma maneira um pouco mais segura. E, Rebeca, ao longo aqui da sua fala, você falou que hoje a maior dificuldade é encontrar esses cadeirantes, né? Eles saberem, tomarem conhecimento do produto. Tem mais alguma outra dificuldade que, um pouco mais no âmbito da gestão do seu negócio, você encontrou ao longo da sua caminhada como empresária? Eu diria que a gente tem também a dificuldade de financiar a produção. Porque quando a produção aumenta, você precisa mais capital. E assim sucessivamente. Então, a gente cresce muito mais devagar, porque o que a gente consegue com os recursos que a gente tem. Esse é, de fato, um grande desafio. Nesse momento, nós estamos buscando canais pra ampliar a atração de vendas, né? Então, a gente tá sempre naquele jogo assim, mas se eu amplio, eu preciso mais capital. Vou ter que ter capacidade de produção. A capacidade de produção é simples. Nós temos uma capacidade de 4 mil ploy mês. Então, a nossa capacidade... Porque nós terceirizamos a produção. Ah, entendi. Então, isso nos facilita muito, né? A gente pode fabricar em qualquer lugar, praticamente. Mas é sempre aquele equilíbrio entre quanto capital a gente precisa pra produzir e como que a gente amplia a venda pra produzir mais. Então, é um desafio e tanto. Essa é a vida do empreendedor, né? Tá sempre equilibrando os pratos. Rebeca, e por último, eu queria saber assim, se você pudesse eleger um comportamento ou uma atitude sua empreendedora que faz o seu negócio ser considerado de sucesso. O que você atribui o sucesso da Pernas para que te quero? Eu acho que seria a capacidade de trazer pessoas valorosas pra nos ajudar. Tem um ditado antigo que diz assim, que quando a gente clama a Deus, ele nos encaminha a pessoas. E eu teria que agradecer uma imensidão de pessoas que nos ajudaram com as suas expertise, com o seu tempo, com o seu conhecimento, muitas vezes com o seu ombro, ao longo dessa caminhada. Então, eu acho que isso é o que faz com que o Ploy Pernas para que te quero seja tão expressivo. As pessoas que participaram ao longo de todo esse caminho, ao longo de toda essa caminhada. Legal. Muito bom. Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É breve aqui o nosso episódio, mas com certeza, pode ter certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres que querem abrir um negócio ou que já possuem, né? E eu acho que eu particularmente aqui ficou como um ensinamento pra mim que a gente pode transformar, às vezes, a dor de uma pessoa num negócio nosso, né? E essas duas coisas conviverem aí em sinergia é muito bom. Parabéns e muito sucesso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série. Eu espero você na comunidade Mulheres Empreendedoras. É só clicar no link aqui embaixo. Até a próxima.